No vídeo de hoje gente, eu vim com esse adubo caseiro, é um tipo de adubo que serve para todos os tipos de plantas gente, o uso do ferrugem no cuidado com elas, gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo tem um link de uma playlist, onde tem todos os vídeos aqui relacionados a plantas substrato caseiro que eu uso, eu ensino a fazer, o tipo de adubo usando carvão que é muito bom, tem tudo aqui gente, já podem conferir deixa seu gostei, seu like nesse vídeo, se você clicou nele para assistir, é porque te interessou, né gente e ativa o sininho gente, para você receber notificação de toda vez que mais durante o vídeo eu vou contando aí gente, para vocês os benefícios desse adubo usando ferrugem no cuidado com as plantas, gente, então não perca, assiste até o final, hein eu tenho aqui gente, um bombril, ele já está duas semanas reservado aquele bombril velho mesmo, que você usa para atariar no panela ao invés de você descartar no lixo, gente, use essa dica de hoje para fazer esse adubo as plantas adoram, porque solta puro ferro dessa ferrugem e é um alimento muito importante aí para as plantas, elas necessitam de ferro para sobreviver, gente então eu vou começar aqui colocando, tem 2 litros de água nesse balde, essa quantidade eu vou conseguir regar 50 plantas, que é a quantidade que eu tenho aí nessa varanda aí vocês fazem conforme vocês estão vendo aí, gente, coloca direto na água, o bombril velho e mexe, né, mexe, mexe, que aí ele vai diluir facilmente na água, vocês viram aí, ó, já foi não fica embolado, mas é conforme eu falei, gente, deixe reservado durante um tempo aqui eu tenho um regador sustentável, minha garrafinha pet famosa que meus vídeos de plantas vocês sempre vêem, aí eu fiz vários furinhos aqui na tampa mas você pode estar colocando no seu regador normal, tá, gente, para você estar usando e ela fica nesse nível aí mesmo, a água com ferrugem, assim mesmo, conforme vocês estão vendo se você quiser estar fazendo mais quantidade, se tiver muitas plantas, então faça, tá, pessoal eu vou fazendo conforme a minha necessidade prontinho, gente, já coloquei aqui na garrafa, tampei agora eu vou estar fazendo a rega normal, gente, essa dica aí é para fazer uma vez por mês, não é sempre falar, ah, Darlene, eu rego minhas plantinhas duas vezes na semana, três eu posso usar? Não, uma vez no mês, tá, gente já é o suficiente para as plantas para dar vigor, mais energia fortalecer as raízes as folhas ficarem mais saudáveis servem para cactos, suculentas, folhagem, rosa do deserto, orquídea quero destacar aqui uma plantinha que está maravilhosa, gente a minha violeta, ó, tá cheia de flores, bem saudável e eu tô cultivando elas só nesse adubo do carvão, da ferrugem aqui minha exeveria, gente, peacoque maravilhosa, bem saudável olha só aqui minha paraguaiense, gente famosa aí planta fantasma meu cacto serve para todos os tipos de plantas mesmo aqui, gente, essa minha exeveria iônio tá nessa latinha aí a latinha tá já enferrujando e elas adoram aqui minha crássula, minha jade, ó, bem saudável verdinha meu liro da paz serve para folhagem, tá, gente todos os tipos de plantas sem exceção, tá se você pergunta assim, Darlene, eu posso colocar nas minhas hortaliças minha horta pode, tá, gente meu liro aqui saudável, bem verdinho suas avenca a avenca adora ferrugem eu já reguei todas as plantinhas aqui, gente se a sua planta estiver sem vida com folhas caindo amarelada é... aí quase morrendo, gente então faça que ela vai se recuperar aí vai ficar maravilhosa, gente vou passar aqui rapidinho só para vocês verem mais um pouquinho gente, é muito fácil de fazer vocês viram aí que é rapidinho pega aquele bombril que normalmente a gente joga fora mesmo é deixar reservado quando ele estiver bem ferrujado mesmo você faz essa técnica aí é muito fácil simples aí eu já reguei minhas plantinhas todinha tudo ok só vou dar uma limpezinha aqui nessa varanda tá meio sujinho porque acontece mesmo ainda mais que tá ventando um pouquinho e é isso, gente se você quiser mais dicas sobre plantas é como eu falei, gente já tem aqui no canal é só conferir aí os vídeos que eu posto tudinho, tá? amanhã estarei aqui com mais um vídeo para vocês então vem aqui 8 horas da manhã que já vai ter vídeo liberado para vocês tá bom? ó beijo muito obrigada pelo carinho atenção de vocês e por estar aqui juntinho comigo me acompanhando esses 15 dias de vídeo tô me aturando gente tchau